Falta pouco e a expectativa já toma conta. Você que se prepare, eu tô aqui vivendo a emoção do futebol pra dividir tudo isso contigo. Ao vivo, exclusivo, vem aí um grande jogo. O convite tá feito na tela da EA Sports. Será? Não dá pra piscar, eu conto pra você. Ah, aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol. Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Quem será que leva a melhor? Quero ver, Caioba. Grande expectativa pra essa partida, Villani. E eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma. Tem tudo pra ser um grande jogo. Escalação confirmada. Na tela. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani. Principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Do outro lado, o time também pronto escalado. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Rouba limpo dentro da área. Rouba limpo dentro da área. E o time vai para o ataque. Bola de pé em pé, buscando o gol da vitória. Mas o que parecia bom, fica ruim, eles perdem a posse da bola. Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque. Ergueu a bandeira, impedimento marcado. E o time vai para o ataque. Protege bem a bola. Tira a bola na dividida. Vai em direção ao gol. Vai fazer. Faz milagre o goleiro. Vai em direção ao gol. Escanteio o cobrado. Atenção. Passe. Vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, belo cabeceio. Caio, obviamente, nessa aí. Protege. Usa o corpo. Parte final do ataque. Terço final. Avançando. Olha só. Tenta uma chance. Tenta. Cortou da ponta para o meio. Segura. Busca o passe. Pode fazer para desempatar. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Autoriza a arbitragem bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Tempo. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente no placar. Tenta proteger a bola. Ele avança. Tem apoio. Fez o corte para dentro. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. É desarmado. Vão descendo, ganhando o campo. Que chance para desempatar. Vai bem o goleiro. Defende. Defende. É agora. É agora. Ele corta. Afunina o lance. Recupera limpo. Na área. Vai puxando o ataque. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Defendeu o goleiro. Entrada com falta. O árbitro não para. Dá vantagem. Bom corte para acabar com o perigo. Consegue o desarme. Arremesso marcado. O técnico resolve mexer no time. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. Bola de pé em pé. Buscando o gol da vitória. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. O time puxa o ataque. Está acabando. Um gol agora define tudo. Toma a bola no campo de defesa. Pressão para cima da defesa. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Bola alçada. Para quem? Inacreditável. Gol que ele perde. Caio, o que é isso? Villani podia ter tirado o zero do placar e garantido a vitória. Uma reação seria muito difícil a essa altura do jogo. Está com espaço para avançar. Olha. Tem calma. Espera pelo espaço. E pegou. Tem sobra. Apinta o árbitro. Final dos 90 minutos. Placar empatado. Passar 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 empatado. Obrigado.